Os idosos não têm um dia de paz no Brasil. É, gente, o negócio tá feio por aqui. E o INSS acabou de divulgar uma nota quentíssima. Vou pedir ao pessoal aqui do nosso canal pra mandar esse vídeo em primeiro lugar, subir na ordem pra você assistir esse vídeo o quanto antes. O INSS identificou algo que está deixando idosos muito preocupados. Eu recebi uma série de mensagens aqui através dos comentários dos nossos vídeos perguntando se era verdade, se era fake ou se era mentira, enfim. E eu tô aqui com a nota oficial do INSS que está fazendo um alerta pra todos os idosos do Brasil. A notícia diz o seguinte, INSS identifica novo golpe contra idosos que cobra por liberação de benefício. Eu vou trazer aqui pra você como os golpistas estão atuando mais uma vez, de forma diferente, enganados muitos idosos. E vou trazer também pra você aqui as manhas, o segredo pra você não cair em golpes. Se inscreva no canal, dá o like nesse vídeo pra gente continuar crescendo. E eu sempre trazer conteúdos novos e também alertar você que é aposentado, pensionista, você que recebe algum tipo de benefício do governo federal. Vamos lá. Criminosos têm aplicado golpes contra idosos usando o BPC, que é o benefício de prestação continuada como uma isca. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que é o responsável pelo pagamento do BPC, os golpistas enviam uma mensagem via SMS ou através do WhatsApp dizendo que as vítimas têm direito ao benefício, mas cobram R$400,00 pela suposta liberação de valores. Olha só, calma aí que eu vou trazendo aqui pra você. O auxílio no valor de um salário mínimo, como todo mundo sabe, o BPC paga um salário mínimo pra idosos de baixa renda, é pago mensalmente pelo INSS, também pra pessoas com deficiência e os idosos acima de 65 anos em situação de vulnerabilidade. Pra isso, nos dois casos, é preciso comprovar a condição de baixa renda por meio da inscrição no Cadastro Único, que é o cadastro para os programas sociais do governo federal. De acordo com o governo, a denúncia partiu de um servidor da Previdência Social da cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro. Ele se deparou com um intermediário que deu entrada no BPC Loas de um idoso e se cadastrou como seu procurador. E aí, até então, tudo bem. Mas esse servidor do INSS ficou com uma certa dúvida, ficou ali cabreiro, como diz aqui em Minas Gerais. No caso do auxílio pago pra idosos de baixa renda, o benefício é concedido de forma administrativa, ou seja, bastando apenas que a pessoa esteja inscrita no Cad Único e tenha mais de 65 anos de idade. O caso somente foi descoberto porque o idoso que foi vítima do golpe esteve na agência do INSS do município. No atendimento, ele informou que havia recebido mensagens com informações referentes à liberação do BPC Loas. Ao buscar pelo cadastro do idoso nos sistemas, o servidor encontrou vários procuradores cadastrados no mesmo pedido do benefício. Pelo cadastro desse segurado, no CNIS, foi identificado o registro de um e-mail e um número de telefone que o próprio segurado não reconhecia. Foi o que afirmou o servidor do INSS, que salvou aí esse aposentado, mas ele não quis se identificar. Vou explicar pra você ainda. Calma aí. Ainda de acordo com o INSS, o caso foi encaminhado à Polícia Federal. Na mensagem enviada ao segurado, o intermediário marcava dia, hora e local para o recebimento do benefício. As informações pessoais foram preservadas. Olha só o que diz aqui a mensagem pra você não cair nesse tipo de golpe. Prezado, fulano de tal, eles colocam o nome. Tudo bem? Sou, fulano, coloca um outro nome, representante do financeiro, e aí coloca o nome da empresa. O seu benefício está liberado para recebimento no dia tal. Necessito que compareça ao banco na data e horário acima com os seguintes documentos. RG, CPF, comprovante de endereço, e aí passa o endereço de um banco e também um valor de... um valor de... pra pagar ali essa pessoa que vai ser a pessoa que vai... supostamente vai liberar o benefício. E aí o que acontece? Eles colocam isso como honorários do escritório. O que que acontece? O idoso vai lá no banco, se tratando de um lugar físico, o idoso vai lá, paga esse valor pra o suposto advogado, mas na verdade esse advogado pega ali todos os dados desse idoso e entra como procurador desse idoso no INSS. O que que acontece? Além de deixar de receber o benefício, esse idoso, ele deixa de... ele perde mais de 400 reais, que é o valor que o suposto advogado cobra. Então, gente, eu vou trazer aqui algumas dicas pra você se proteger. Em primeiro lugar, o INSS nunca entra em contato direto com a pessoa pra solicitar dados e nem pede o envio de fotos de documentos por e-mail, WhatsApp e outros meios de mensagem. Se você recebeu um tipo de mensagem dessa, já pode ter certeza que é golpe. Em segundo lugar, o canal digital oficial para envio dos documentos é o próprio aplicativo Meu INSS. Nunca por e-mail, WhatsApp e também mensagens e ligações telefônicas. Terceiro lugar, o número oficial do INSS utilizado pra enviar mensagens por SMS é o 280-41. O INSS nunca manda links, apenas informa o andamento dos processos no Meu INSS, que é o aplicativo oficial do INSS. Segundo e... terceiro, quarto lugar aqui, que agora eu não lembro. Sempre que o INSS convoca o cidadão pra apresentar documentos, essa convocação fica registrada também no Meu INSS e pode ser verificada pelo 135. Ou seja, você recebeu uma mensagem ali, se tá pedindo documentos, se tá pedindo dinheiro e etc, já pode ter certeza que é golpe. Mas se por acaso você ficou em dúvida, liga no 135, porque se for uma convocação, uma necessidade, um pedido oficial do INSS, fica registrado na central oficial. Ou então, faça como esse idoso, no caso da reportagem, vá até uma agência do INSS, porque lá eles vão te informar se por acaso liberaram um benefício pra você de verdade, vão te explicar, mostrar, verificar se de fato foi feita uma convocação pra você e no caso de fake, no caso de mentira, no caso de golpe, eles vão trazer as informações pra você e vão explicar pra você como foi feito no caso desse idoso. A pessoa deve utilizar apenas os canais oficiais de atendimento pra cumprir qualquer solicitação do INSS, como agendar algum tipo de serviço ou entregar algum documento. Não é o 135, não é o aplicativo Meu INSS, cai fora, porque é golpe. Quando alguém liga pro telefone 135, o atendente pode pedir algumas informações, porque esse é o procedimento de segurança pra confirmar a identidade de quem telefonou. Mas aí é você que tá ligando, não é alguém que tá entrando em contato com você. Mantenha sempre os seus dados de contato atualizados, como telefone, e-mail, endereço, através do Meu INSS ou através do número 135. Se te mandar uma mensagem te pedindo aí a atualização dos seus dados, não responda pelo SMS, não responda pelo telefone, não responda pelo WhatsApp. Desliga e liga pro 135 ou entra no aplicativo Meu INSS, porque é lá que é o lugar oficial de você alterar os seus dados. Portanto, fique atento, não aceite ajuda de terceiros, não responda ligações que você não conhece, só confie quando você procura o INSS. Todas as vezes que o banco, que o INSS, que a financeira, que o governo, etc, entrar em contato com você, você sempre desconfia. Desliga e liga pro canal oficial que eles vão confirmar se aquele contato foi verdadeiro ou se foi falso, tá bom? Fica a dica pra você. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.